Oi pessoal, eu sou a Ariane. Oi, eu sou a Jéssica. A gente tá aqui nos meus prêmios NIC a convite da Tang e vai mostrar um pouquinho do que acontece na premiação pra vocês. Vamos lá? E aí, eu tô bem nessa premiação. Vamos descobrir? Bem, gente. Não, por favor, Bob Esponja descendo Wiggle, Wiggle, Wiggle. E o Patrick, importantíssimo. Gente, olha o flag do Bob Esponja. Coisas que você nunca imagina que você vai falar na vida. Olha o flag do Bob Esponja. Gente, eles são muito fofos. O Bob Esponja tem flag, cara. Ó, ó. Já fez tatuagem, já lançou um livro, tem um filho? Não. Só falta um filho para plantar uma árvore. Ah, não foi ok. Caralho, não vi essa da árvore. Já plantou? Não. O que o direito é mais feliz pelo ano? Tocar. Com certeza, é. Quando a gente faz um show, é uma coisa de lavar a alma. E, pô, eu toco também com banda desde os meus 12 anos. A gente começou com o Estátil, eu tinha 16 anos. Com certeza, a coisa que mais me faz feliz é tocar. Mas eu acho que tem também aquela simplicidade das coisas simples, que te deixam feliz também. Pô, é. Sair com os amigos, curtir um momento com todo mundo feliz. Um jantar. É. Às vezes um fim de semana no sítio também, descansando. Me deixa muito feliz, adoro cuidar dos animais. Sei lá, eu sou um cara feliz. Então, muita coisa me deixa feliz. Fala, galera. Eu sou a Mia, do CW7. E o que me deixa feliz é ouvir aquela música, sabe? Aquela música certa, no momento certo que você escuta. Você fala, nossa, era tudo que eu precisava ouvir. E também mudando um pouquinho de assunto de música. Uma coisa assim que me deixa feliz é o que parece ser um pouco banal, mas é uma coisa que... Ah, é ver aquelas árvores que tem flores, sabe? Aquelas IPs, assim. É muito louco, mas eu olho aquilo e eu falo, gente, que coisa mais linda. E dá uma paz, assim, é uma coisa diferente. E isso muda o dia, assim, muda o momento. Faz a diferença. Me deixa feliz também é o Corinthians ganhar, tá? Então, isso me deixa muito feliz. Vai, Corinthians, eu te amo. A Jéssica queria tirar uma foto com o tigre da Kellogg's, mas tem fila. O pessoal tá enlouquecido e nem começou ainda, olha só. A Sabrina Sato tá maravilhosa. Olha esse corpo. Me deixa mais feliz. Então, ultimamente... Ah, muita coisa me deixa mais feliz. Mas o que me deixa mais preocupado e quando acontece positivamente me deixa feliz é ver o meio ambiente se recuperando, porque é um momento bem complicado que a gente tá vivendo e que a galera não tá percebendo isso. Mas quando eu vejo alguma iniciativa de alguém, isso me deixa bem feliz. Qual é o tipo de gente que tá mais feliz? Alegre, que complica menos, assim, eu sou muito tranquilo. Então, quanto menos alguém complicar um relacionamento, tanto amoroso ou de amizade, essa pessoa é o meu melhor. O que nos faz feliz, o que me fez feliz pra caramba foi eu ficar sabendo que eu vou ser pai ano que vem. Ah, gente, já aproveitando aqui, né, os parabéns pro papai do ano aqui, né, papai, virou o bebezinho aí, né. Eu já tenho o meu e agora ele que é o papai do ano. O que me fez feliz hoje, assim, até hoje, assim, é eu poder tá trabalhando com o que eu mais gosto, que é a música e ter pessoas do meu lado sempre me apoiando, como a minha equipe, como ele, e ter meus familiares também sempre por trás da gente nos apoiando. Isso daí é uma das coisas que me faz mais feliz hoje. Gente, eu queria ter uma relação, tipo, uma relação com esses três. Olha isso, sério. Até o Messi das Indiretas. Às vezes a gente tem uma briguinha, assim, discute alguma coisa, a gente entra no Facebook dele. Olha que mentira, olha só. Não, 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 não. A gente entra lá porque a gente sabe que é o que é. Foi pra gente que a gente sabe. Não foi pra vocês. Foi sim que a gente sabe. Foi, foi. Foi sim. Ah, eu nem lembro, mas é toda vez uma. Hoje vai ter alguma, ele vai mandar. Como vocês são idiotas, nem foi pra vocês, velho. Vamos matar vocês. Mais felizes. Matar o Caíbe. Hater me deixa muito feliz. É muito legal. É um sinal de que você tá atingindo um cara que, de alguma forma, ele presta atenção em tudo que você faz. Sem problema. E ele tá ali, ele tá ali falando de você. Então, hater, eu te amo muito, juro. Obrigada. Meu Deus. Me apaixonei pela menina que usa salto e tem olho azul. Amiga dela é uma... Indireta é do bem? Ah, eu acho que indireta é do bem, você não manda. Se é do bem, você fala com a pessoa. Conversa. Ter tempo pra curtir a vida. E esse tempo é raro, né? Cada vez mais é mais raro. Tu faz muitas coisas, trabalha. O teu trabalho é muito legal, mas aquele tempo a ponto de não fazer mais nada. E tipo assim, tu fica, tu descansa, aí depois tu não faz nada, depois tu pensa, nossa, o que eu vou fazer? Aí tu começa a curtir a vida. Que é quando é uma coisa nada planejada. Aí que é legal. Qual o seu tipo de gente ou uma coisa? Tipo de gente favorita? As pessoas engraçadas. Não, mais do que as engraçadas, tem muita gente engraçada. As pessoas loucas. Tipo, o cara que é imprevisível, que fala absurdos, que grita no restaurante. São os meus... Tenho vários amigos assim. E essas pessoas são as pessoas mais legais de estar junto, né? Até nem... Às vezes o cara nem é tão amigo, mas o cara é legal de estar lá, porque o cara é um espetáculo... Ou a mina, enfim. As pessoas são loucas assim, eu acho muito legal. Uma coisa que mais me faz feliz no mundo é fazer as pessoas rirem. Por isso eu tô pensando em uma piada agora. Não vem nenhuma. Vocês estão rindo só porque eu falei isso, pra me deixar feliz. Não, sério, eu tô pensando em uma piada, de verdade. O que que é um pontinho amarelo no céu? Um yellow copter. Foi boa, foi boa. Foi boa, foi boa. O que me faz feliz, eu acho que são as pessoas que estão ao meu redor na minha vida, assim. Meus amigos, minha família. Todo mundo que me dá carinho de certa forma me faz muito feliz. Ter fé, pois fácil não é nem mais ser.